Tudo bem, mas eu ainda acho que o Atlético tem um dos melhores elencos e que esse cara não deixou, esse cara não fez o time jogar. Sim, ou algo, olha a sua. Os caras não jogavam. Ó gente, com o time que entrou contra o Corinthians lá em São Paulo, aquele time do Atlético lá, que era o reserva que ele colocou, aquele time era pra ter vencido o Corinthians em São Paulo. Os caras não estavam jogando mais pro CUD. Por quê? Porque o CUD implantou essa ideia aí e essa ideia começou a lastrar mesmo. Tá dando a impressão que o Atlético precisa de quatro, cinco contratações. A impressão é que o Atlético precisa de várias contratações pra poder ter um time. Fala, peraí, pro Atlético ter um time ele tem que ter um cara que comande esses caras que estão aí e façam esses caras jogar. Porque esses caras aí são os melhores. O Atlético tem um elenco milionário, o Atlético tem um elenco caríssimo. O Atlético está no patamar, na prateleira de cima do futebol sul-americano. E o Atlético não consegue jogar, não consegue jogar porque não tem um técnico pra fazer esses caras jogarem. Porque esse técnico que chegou aí é doido, é maluco. Esse cara aí não respeita a base, ele não respeita ninguém. Esse cara aí pega um time e não respeita a diretoria. Ele pega um time e faz o que ele fez em São Paulo. Então tem... O Atlético precisa... Porque tá dando a impressão agora de que o Atlético, igual do jeito que foi falado, Simões, que o Atlético tem que abrir o jogo com a torcida, dá na impressão de que o Atlético vai precisar ir pro mercado ou não. Que nós temos que ir pro mercado porque a torcida tá querendo reposição à altura. A altura de quem? Pera aí, gente. O Atlético tá liberando esse Natan aí, que não era titular no clube não, gente. Quem é que vai reclamar a saída do Natan, do Atlético? É, mas aí fica com... O Kutê, porque ele era titular do Kutê. Sai junto! Os dois podem sair juntos. Porque tava jogando o Natan em Gêmea, só e o Maurício e o Fulcão que saíram. Peguem o mesmo voo pra Buenos Aires ou pro México. Os dois o mesmo voo. Ou vai falar que o atleticano tá revoltado porque o Natan tá indo embora. O Alan, tudo bem. Mas o Bataglia... O Bataglia veio pra ser o substituto do Alan.